E olha só que presentão de Papai Noel pra você aqui na Nova Ribeirão Veículos, né Homero? Isso aí Alex, comprou na Nova Ribeirão Veículos, primeira parcela do seu IPVA 2021 e documentação em nome. Olha só que presente pra você, agora é só escolher o seu carro. Isso aí, Ford Edge 2012 apenas R$ 59,900, Jeep Compass 2018 apenas R$ 98,900, Hilux 2019 apenas R$ 167,900 e S10 uma raridade 2000, motor MWM Diesel apenas R$ 35,900. Vem correndo aqui na vinda da 13 de maio o telefone? 16992318690. Nova Ribeirão Veículos.